Boa tarde a todas e a todos. Estamos de volta a mais uma live do evento virtual Pesquisas em Letras, Possibilidades e Diálogos Sociais. Meu nome é Thalita Moraes, sou aluna do curso de Letras, Língua Inglesa e Suas Literaturas da Universidade Federal de São João del Rey e sou mediadora do evento junto com meu colega João Vitor. É com muita satisfação que recebemos agora a professora doutora Miriam de Paiva Vieira e sua convidada Clara Matheus Nogueira para a mesa Trajetos Convergentes, Ensino, Intermedialidade, Pesquisa. Miriam é professora adjunta do Departamento de Letras, Artes e Cultura da UFSJ, onde atua no curso de Letras, Língua Inglesa e Suas Literaturas e no programa de mestrado em Letras. É doutora em Teoria da Literatura e Literatura Comparada pelo programa de pós-graduação em Estudos Literários da UFMG, com mobilidade da Universidade de Lann, Suécia. Fez residência pós-doutoral pelo programa PDJ do CNPq, mestrado em Literaturas de Expressão Inglesa e especialização em Ensino de Língua Inglesa, também pela UFMG. É bacharel em Arquitetura. Atua principalmente nos seguintes temas. Literatura Comparada, Estudos sobre a Intermedialidade, Écfrase, Adaptação, Relações entre Literatura, Pintura e Arquitetura. Clara cursou Letras e fez mestrado em Estudos Literários pela UFMG. Atualmente faz doutorado, também na UFMG, pesquisando sobre adaptações literárias para as redes sociais. É podcaster, apresentadora e roteirista do canal Mimimídias, criado em 2017. No Mimimídias, produz vídeos e podcasts sobre literatura, internet e audiovisual, com o objetivo de tornar sua produção e interesses acadêmicos mais acessíveis para a comunidade em geral. Lembrando que ao final da transmissão, receberemos as perguntas dos espectadores. Quem desejar enviar a pergunta por língua brasileira de sinais, o número do telefone para o envio do vídeo do WhatsApp está no final da descrição do vídeo. Passo a palavra agora para a Miriam. Muito obrigada. Miriam, só desculpa te interromper o microfone. Olá, tudo. Ah, obrigada, Thalita. Então, vamos lá. Então, obrigada. Boa tarde a todos, a todas. E antes de dar início à nossa apresentação, eu gostaria de pontuar a relevância de repensarmos a natureza de eventos acadêmicos, apesar da pandemia e devido a um momento delicado que as instituições públicas de ensino estão passando hoje em nosso país. Parabenizo a iniciativa sensacional e agradeço o convite do Diretório Acadêmico dos Cursos de Letras da UFSJ. Eu quero deixar aqui o meu muito obrigado para a Bianca Nascimento, que fez os contatos comigo inicialmente, a moderadora da mesa maravilhosa, Thalita Carvalho, para os intérpretes de Libra, Fábio e Oswaldo, que estão acompanhando a gente hoje, e para o nosso paciente responsável técnico, Jaume Ribeiro, que está aí, né, por trás das câmeras, né, fazendo tudo funcionar. Então, para ficar dentro do tempo combinado, eu preparei, então, um conjunto de slides, tá? Então, vamos começar, né? Ao refletir, né, sobre a temática a ser abordada nesse evento de pesquisa em letras, eu optei por explorar a primeira parte do subtítulo, que é, que são as possibilidades, e pensando na abrangência da linha de pesquisa denominada Estudos da Intermediabilidade, que foi o cerne da pesquisa empreendida em minha residência pós-doutoral, realizada na UFMG, sob supervisão da professora Márcia Arbeck, em que buscamos estabelecer uma maior integração entre a pesquisa empreendida no âmbito da pós-graduação e o seu ensino nos cursos de graduação em letras. Então, a nossa apresentação, ela vai ser, ela vai ser dividida em quatro partes, tá? E conforme indicado pelo título, né, nós vamos abordar, eu e a Clara, as convergências em nossas trajetórias acadêmicas, pensando exatamente em ilustrar esse potencial da nossa linha de pesquisa. Então, no primeiro momento, tá, como tá aí, eu vou falar um pouquinho da minha pesquisa pessoal e vou situar as pesquisas dos meus orientados na UFSTJ. Em seguida, aí eu e a Clara vamos conversar, né, sobre as coincidências ou não aí dos nossos trajetos. Num terceiro momento, a Clara vai compartilhar o percurso acadêmico dela e vamos abrir as perguntas aí, né, como a Thalita falou, pro pessoal que participar no chat, tá? Então, vamos começar aqui, sobre a minha pesquisa, né? Eu devo pontuar que eu tenho um gosto especial pela investigação de romances contemporâneos, não exclusivamente, mas na grande maioria, escritos em língua inglesa, que tratam da vida e obra de artistas com o intuito de perceber de que maneira diferentes formas artísticas se fazem presentes na literatura. Mas eu faço também o caminho inverso, tá, que é o estudo da literatura nas artes e mídias por meio de adaptações fílmicas, como feito na minha dissertação de mestrado. Mais recentemente, eu tenho investigado a relação palavra-imagem em livros infantis, tá? Mas o foco principal das minhas pesquisas continuam sendo a temática do meu doutorado, que é o estudo da presença da pintura e da arquitetura, principalmente, na literatura, contando com a noção de éxfrase como um operador teórico. A éxfrase é um recurso retórico usado na Antiguidade e podemos entender hoje como uma das formas da literatura verbalizar artefatos feitos pelo homem ou por deuses, né, porque, afinal de contas, o exemplo mais célebre de todos de éxfrase é o trecho da Ilíada, em que Homero trata do escudo de Aquiles forjado pelo deus Efesto, né, o deus do fogo, metais, metalurgia, tá? Então, uma éxfrase bem-sucedida, ela acontece no ato da interpretação, naquele momento déjà vu, aquele momento que o leitor, a fonte visual interagem através do texto verbal, isso é, quando conseguimos visualizar aquilo que é ouvido ou lido. Questões teóricas acerca de interpretação e recepção contribuem para uma aproximação do diálogo entre a teoria da literatura e os estudos sobre a éxfrase. Mas só que hoje eu não vou me alongar nesse conceito. Para quem tiver interesse, a Thalita vai deixar fixado links para artigos relacionados a esse e os outros assuntos aqui tratados, tá? Então, quero falar só um pouquinho mais sobre éxfrase e arquitetura, tomando por base a pesquisa que eu estou desenvolvendo com a Bianca Nascimento, tá? em um projeto de iniciação científica, onde buscamos perceber as diferentes maneiras da arquitetura se fazer presente na literatura contemporânea. Quero também destacar a pesquisa da Joyce Ferreira, que foi minha primeira orientada na UFSJ, tanto de iniciação científica quanto de TCC. E agora, ela está fazendo um desdobramento dessas nossas pesquisas no seu mestrado na UFMG. E ela está, o foco é o papel da fotografia em romances escritos por mulheres. E assim, eu acho também que cabe pontuar que esse leque de possibilidades da presença de outras artes, de outras mídias na literatura, ele foi aberto, mas não por pesquisas minhas pessoais, mas por pesquisas orientando os meus. Por exemplo, na pesquisa do Luan Ferreira Araújo, que ele investigou a importância da música punk na construção do protagonista de um romance da premiada autora Jennifer Egan. E também pela mestranda Estela Gonzalez, que investiga reescritas contemporâneas do canônico Orgulho e Preconceito pelo viés de recursos emprestados da música, o Meshat e o Remix. Então, as minhas pesquisas, né, como eu falei do meu pós-doutorado, sobre essa ponte da graduação e da pós-graduação, coincidiu com a minha efetivação na UFSJ em 2017, o que foi um grande desafio. Pois o projeto que eu estava desenvolvendo visava o ensino de alunos de bacharelado em estudos literários, como é o caso da Clara. Então, foi preciso que eu adequasse as minhas leituras e as minhas ações com foco para a licenciatura. E os resultados foram muito positivos quando eu comecei, então, a empregar as minhas premissas na prática, né, na minha aula. E o resultado da produção dos alunos foi surpreendentemente criativo. Alguns trabalhos finais de disciplina chegaram a ser desdobrados em TCCs e até mesmo projetos de mestrado, como é o caso da pesquisa empreendida pelo Vitor Alves Nogueira, que, assim como a Clara, investiga Shakespeare, mas por um outro viés. Enquanto o Vitor busca vestígios de Ovidio em Sonho de uma Noite de Verão, a Clara buscou vestígios de Sonho de uma Noite de Verão e de Romeo e Julieta nas novas mídias. Mas o que é intermedialidade, né? Assim, alguns podem estar se perguntando. Então, vamos lá. O termo intermédia foi usado pela primeira vez no sentido que hoje empregamos em meados dos anos 60. Mas a palavra intermédium já aparece nos escritos do poeta inglês Samuel Taylor Coleridge Em 1812, Coleridge pegou emprestado esse termo da química para tratar de figuras retóricas e fenômenos literários. Então, para tratar daquilo que produz um efeito intermediário, o termo sugere transformação, processo e recepção. E, assim, antes de continuar, eu acho importante esclarecer que o nosso entendimento de mídia extrapola os meios de comunicação. De modo a abranger 13 esferas da comunicação conforme sugerido pelo teórico sueco Lars Ellestrom. Então, nós consideramos mídia as suas formas básicas, né? Que é a palavra, o som, a imagem, os meios técnicos, sim, aquilo que todo mundo entende como mídia, né? Então, por exemplo, a tela do computador ou a tela do celular que vocês estão nos assistindo agora. Mas também as plataformas de streaming que estão viabilizando esse evento. Por quê? A minha imagem está sendo captada por uma plataforma e vocês estão assistindo por outra. Vocês estão assistindo no YouTube, né? Então, seriam as mídias técnicas. Mas consideramos também, como mídia, as outras formas de expressão, como a literatura, a pintura, o cinema e também grafite, videogames, parques temáticos, entre tantos outros. O termo intermedialidade foi cunhado na virada do século XX e XXI. Mas os procedimentos midiáticos não são novidade nenhuma, né? Então, de acordo com o teórico, Klaus Kluver, intermedialidade é, cito, um termo relativamente recente para um fenômeno que pode ser encontrado em todas as culturas e épocas, tanto na vida cotidiana quanto nas atividades culturais que chamamos arte. Segundo a professora Solange Ribeiro de Oliveira, a relação entre as artes comporta sempre questões intermediáticas, mesmo que não sejam assim explicitadas. Pois, toda a arte inclui a midialidade, embora a recíproca não seja necessariamente verdadeira. A interação entre as mídias pode se articular sem que as artes estejam aí implicadas, como é o caso agora, nesse momento dessa live. Para ela, o termo intermedialidade é incontroverso, já que toda a arte exige o uso de mídias. Aí, no caso, ela está falando a mídia técnica. Embora nem toda a mídia possa ser qualificada como arte. Então, a nomenclatura Estudos da Intermedialidade contorna essa dificuldade do que é arte para, então, a gente parar de preocupar tanto com isso e poder ir para ver o que tem para além disso. Certo? E contorna também a dificuldade da questão da nomenclatura texto. E uma abordagem, uma diferença que temos numa abordagem intertextual de uma intermediática é a preocupação com os efeitos provocados pela mídia-suporte, ou seja, a mídia técnica. A recepção dessa live certamente será diferente para quem está assistindo pela tela do computador com uso de fones, como eu estou aqui agora, e para quem está assistindo na tela do celular no mesmo ambiente que seus familiares. E certamente será diferente para quem assistir depois como um registro no canal do YouTube do Dalete. porque a live na hora que ela for assistida como registro ela vai perder uma das suas características intrínsecas que é a efemeridade desse momento aqui agora. Então, em poucas palavras, os estudos da intermedialidade são um ramo da literatura comparada que tem como base a semiótica persiana, a intertextualidade e os estudos interácticos. Quem quiser saber mais um pouquinho sobre isso, a Thalita também está lá nos textos que ela vai deixar fixado, tem lá alguns interessantes a respeito. Então, mas o seguinte, como a gente está no curso de letras, então, eu queria compartilhar um pouquinho também a perspectiva literária na intermedialidade de acordo com a pesquisadora Irina Raelski, que trata a intermedialidade como um termo guarda-chuva que serve para tratar de fenômenos que envolvem algum tipo de cruzamento de fronteiras entre as mídias em questão. Esse cruzamento inclui fenômenos em que as duas mídias distintas são articuladas concomitantemente, sem o privilégio de nenhuma delas, formando uma nova mídia, como é o caso, por exemplo, da ópera e dos quadrinhos. A mestrande, Elaine Paiva, estuda a maneira como a noção de orientalismo é expressa na relação palavra-imagem em uma coleção de graphic novels. então, a investigação do ponto de vista da intermedialidade pode enfatizar um produto de mídia, por exemplo, o romance gráfico ou o árabe do futuro. Mas, podemos também investigar o modo de criação, o processo de transformação, o que que faz uma mídia se transformar em outra. Por exemplo, quando um romance é adaptado para o cinema, né? Agora, esse enfoque, ele pode também ser dado às referências que acontecem quando, por exemplo, o romance ou o filme, independentemente, citam, fazem alusão, evocam uma outra mídia, por exemplo, um quadro, tá? Agora, essas referências, elas podem também citar, aludir, evocar as características intrínsecas à mídia em questão, no caso, à mídia pintura, tá? Então, isso acontece quando o ato de pintar ou a materialidade do quadro ganham destaque nesse processo de transformação. Portanto, os estudos da intermedialidade permitem investigações tanto de obras canônicas, por exemplo, poemas sobre pinturas, quanto de produtos de mídia, por exemplo, séries, como é o caso de um dos objetos de investigação da pesquisa de iniciação científica de Frederico Barbosa, que é a adaptação do romance Drácula, produzida pela rede BBC e veiculada na plataforma de streaming Netflix. Essa ampla gama de possibilidades de objetos de investigação sem restrições hierárquicas é um dos aspectos que mais me encantam nessa nossa linha de pesquisa. E quem já foi meu aluno sabe como é difícil desver referências intermediáticas. Por quê? Afinal, o entendimento das relações entre os aspectos verbais e não verbais são capazes de desencadear uma base mais sólida de compreensão de memória e internalização de um determinado conteúdo. A Thaisa Davin explorou essas possibilidades no seu TCC, mas para discutir o uso da literatura no ensino de língua inglesa. Então, a comparação de uma mesma história narrada em duas diferentes formas de expressão faz com que a mente trabalhe com as duas versões ao mesmo tempo, atuando em nossa capacidade cognitiva de forma produtiva. A compreensão desse processo leva a um letramento midiático que, no mínimo, auxilia na quebra da falácia da fidelidade, pois a fonte de inspiração e sua adaptação são duas formas distintas, independentes. Uma sobrevive perfeitamente sem a outra. Um filme nunca será um livro e vice-versa, né? Então, pensando ainda em ampliar essas estratégias do uso de imagens e do uso de mídias na capacitação didático-cultural de professores do ensino fundamental, eu colaborei com o projeto de extensão intitulado Imagens na Cultura, liderado pelo professor Ricardo Coelho, do Departamento de Artes Visuais da UFSJ. Trabalhamos com um grupo de professoras da Rede Municipal de São João do Rei, com a colaboração do monitor Kelvin Matheus e da mestranda Ana Clara Santarelli. Tivemos a participação de alguns convidados, como as mestrandas Aline Reis, Diana Prindade de Ajoice Pilar, e também do professor Amaury Araújo Antunes, do Instituto Federal do Sul de Minas, que faz residência pós-doutoral no PROMEL, Programa de Mistrar em Letras, buscando aprimorar as suas ferramentas para o ensino de literatura e teatro por meio de adaptações filmicas da obra de Shakespeare. Então, para encerrar aqui a minha parte, além de auxiliar os alunos a compreenderem as interações da literatura com outras formas de expressão, o letramento mediático promove a participação ativa e criativa que pode favorecer a produção de seus próprios artefatos. O contato com os estudos da intermedialidade contribui na formação de leitores aptos a compreender os novos fenômenos, não somente literários e artísticos, mas discursivos de um modo geral da nossa cultura. Então, por isso, é uma alegria contar com a presença da Clara Matheus, cujo trabalho é a divulgação de temáticas tratada na academia para um público não acadêmico. Né? Então, cadê a Clara? Deixa eu abrir aqui de novo. Então, vamos conversar um pouquinho, então, agora sobre as coincidências, convergências das nossas trajetórias, aí, Clara? Vamos. Né? Se você quiser fazer uma reunião ou já vamos direto conversando? Acho que a gente pode ir direto, depois eu falo mais especificamente sobre o meu percurso. Ah, então, Joia. Então, eu acho assim, acho que a gente podia começar falando das nossas orientadoras, né? Que nós tivemos aí a sorte de ter as mesmas orientadoras no mestrado, no doutorado. Sim. E foi assim, não foi bem planejado, né? Que nós duas tivéssemos as duas, né? Você quer falar um pouquinho como é que foi? É, porque com você foi o oposto, né? Quando você estava sendo orientada pela Thaís, a Thaís se aposentou e a Eliana assumiu. E eu estava sendo orientada pela Eliana durante o período de aposentadoria dela e aí a Thaís assumiu a minha orientação. Então, nós duas temos essas duas orientadoras no nosso projeto, né? Exatamente. E assim, quando a gente fala Eliana com tanta intimidade, né? Eliana e Thaís, né? Eliana Loureiro, Eliana Lourenço, Lourenço, né? Hoje ela está aposentada aí pela UFMG e ela atuava na área de letras, né? Atuando, claro, nos estudos da intermedialidade, mas também com escritores da diáspora africana e indiana, né? Com o transnacionalismo, o pós-colonialismo e literaturas africanas, em especial o São Inca, né? E eu acho que é importante a gente mencionar aqui que ela é uma das tradutoras da obra O Local da Cultura, de Romi Baba, que é uma referência muito usada no PROMEL, né? Da UFSJ, né? E assim, eu só tenho a agradecer, né? Aprendi demais aí com rigor acadêmico e com a elegância dela, né? Sim, é incrível. Pois é. Ainda aprendemos, né? Porque ela ainda é ativa no grupo, né? Não, não é ativa, claro, né? E a Thaís, né? Quando a gente também fala com muita intimidade, a gente está falando da Thaís Flores, no Rio de Janeiro, que ela é aposentada, mas ela continua credenciada ao pós-lite, tanto que é sua orientadora, né? Claro. E ela ainda é também pesquisadora do CNPq, e ela é especialista em adaptação fílmica, Shakespeare, certo? E, claro, em termedialidade. E, assim, entre as várias publicações, vale mencionar aqui a contribuição da Thaís para o estudo das relações entre literatura e cinema, né? E eu acho que a gente podia mencionar também a contribuição das organizações de coletâneas com textos fundadores sobre a noção de intermedialidade. Então, uma das funções aí do trabalho do grupo Intermídia, que a gente já vai falar dele, é disponibilizar esses textos em português. Você até trabalhou agora, né, Clara? Quer falar um pouquinho? Você trabalhou numa tradução agora? É, eu estava trabalhando, acabei de entregar, o livro ainda não está publicado, mas ele já está nessa fase final. Eu ia te entregar a tradução de um texto de uma pessoa que foi um convidado no nosso último Coloco Internacional, que é o Eduardo Kaki, um artista contemporâneo, brasileiro, mas que mora e trabalha no exterior. E ele trabalha com bioarte. Então, com essas relações entre a biologia e as artes visuais, e foi um prazer e logo vai estar aí esse livro publicado como os frutos do nosso último colóquio. Aham, exatamente, né? E assim, então, o grupo de pesquisa intermídia, né, Estudo sobre Intermediabilidade, que é certificado pelo CNPq, ele é liderado pela professora Thais e pelo professor Klaus Kluber, que eu citei, né, na minha apresentação. Ele é professor emérito da Universidade Indiana, nos Estados Unidos. E é importante a gente falar do Klaus Kluber, que ele é uma das pessoas que ele trouxe aí, que ajudou a promover aí os estudos da intermedialidade, né, aqui no Brasil, aí junto com a Thais, nessa difusão. E, assim, a gente está tratando o nome dele também, porque nós duas temos aí uma coincidência, né, em relação a ele. Aí eu vou deixar para você ficar. É uma coincidência muito feliz, né, que nós duas tivemos a honra gigantesca de ter o professor Klaus Kluber nas nossas bancas de mestrado, em pessoa, né, Miriam? É, é assim, a gente lê, aí a gente fica feliz de conhecer. Aí ele é da banca, então, assim, realmente, né, é um privilégio, né, Clara? Sim. E, assim, sobre a banca da Clara, eu tive o privilégio de ter suplente, né, que foi muito bacana, né? E, então, é, só para situar, né, o professor Klaus Kluber tem aí uma produção muito extensa e ele trabalhou muito com poesia concreta e ele é amigo pessoal e trabalhava muito com poesia concreta do Aroldo, são os irmãos Campos, né, Aroldo e Augusto, né? Só para dar uma pontuada aí. E ele sempre defendeu a importância dos estudos, do ensino da intermedibilidade começar na graduação, né? Ele sempre falou isso, ele sempre pontuou que é uma coisa importante e tudo mais. Então, a partir dessa, desse incentivo dele, foi criada uma disciplina na UFMG que, né, que a gente conhece como UNI004, né? E isso foi, novamente, organizado pela professora País e eu, quando eu fui bolsista, eu fui, durante o meu doutorado eu fui bolsista Reuni, então eu acompanhava disciplinas, acompanhei durante todo o meu doutorado. Então, eu acompanhei essa disciplina algumas vezes. E a Clara, agora, semestre passado, Clara, você acompanhou? Em 2016 e em 2019, semestre passado, eu também estou. Então, como está mais recente para você, você pode falar um pouquinho sobre essa disciplina? Claro, posso falar melhor sobre 2019, que está mais fresquinho, assim, na minha cabeça. Em 2019, a gente teve 26 alunos e alunas, a maioria era da Letras, mas a gente também teve alunos da Música e do Teatro. É o motivo pelo qual a disciplina, o código da disciplina é UNI004, porque ela é uma disciplina que ela é universal, que ela pode ser cursada por alunos de vários cursos da universidade. E a gente tem esse objetivo de ter turmas cada vez mais diversas. Embora a gente tenha alguns complicadores no sistema da UFMG, a gente está sempre lutando com isso, mas, assim, o objetivo é ter uma variedade muito grande de alunos de perspectivas muito diferentes. E, em 2019 também, a gente contou com... Foram 16 encontros com 12 professores diferentes, de áreas mais variadas. Tivemos professores falando sobre letras, a gente teve gente conversando sobre... Ensinando a gente a falar melhor, como analisar melhor as artes visuais, que é o professor Ângelo, que está sempre na disciplina. E também a gente contou com uma equipe de professores da música, organizada pela professora Cecília Nazareth, sempre que ela também está sempre presente. E foi assim que foi em 2019. Mas, normalmente, essa disciplina também tem um módulo da comunicação, organizado pelo professor Andréa Mendes. Sim, uma disciplina tão interdisciplinar como a gente consegue fazer dentro do sistema hoje da UFMG, né, Miriam? É. E, assim, é bem bacana, né? Ela é bem variada e tanto tem os professores de várias áreas e os alunos, como você falou, né? E, aí, assim, além disso, né, uma outra... Só para pontuar, acho que a gente está com tempo tranquilo, que a Parita não falou nada ali ainda, então acho que dá para a gente falar um pouquinho mais da atuação, né, do grupo intermídia. A gente já falou das traduções, publicações, e o evento, a Clara mencionou rapidamente, mas já há muitos anos a gente sempre tem a jornada, né, intermídia, e nós tivemos dois colóquios internacionais. E no último de 2019, eu fiquei muito satisfeita porque o Dalete, né, conseguiu um ônibus para levar um ônibus de alunos da UFSJ para o encerramento do evento, né? Com a colaboração e supervisão das professoras Patrícia Costa Leite e Juliana Borges, né, de Moraes, e com uma atuação bem ativa das alunas Estela e Joyce como monitoras, né? E aí... Sem elas, teria sido bem mais difícil do que foi. Elas foram muito proativas, e elas fizeram parte de todo o processo dos mediadores, né, durante o colóquio. Aham. Então, assim, é bem bacana porque aí as universidades estão aí dialogando porque o grupo intermídia não só tem professores de várias áreas, como a Clara mencionou, mas também de várias universidades. No Brasil tem um pessoal no Sul, né, que é bem ativo, tem professores também na Bahia, Brasil, São Paulo, e também no exterior, né? Temos professores dos Estados Unidos, na Suécia, que fazem parte aí do nosso grupo, né, e participam disso aí. Então, acho que dá tempo de a gente falar das disciplinas também, né? Porque uma outra ação aí do grupo intermídia é exatamente convidar professores internacionais, não só para palestras, mas para fazer um pequeno estágio. Muitas vezes pelo IAT, que é o Instituto de Estudos Transdisciplinares Avançados, é isso, né? Ou é Estudos Avançados, enfim, IEAT. Então, o professor Klaus Kluber já veio como, né, por meio dessa agência, e também... Foi quando ele foi da minha banca. Foi nessa época que a gente aproveitou para ele participar da minha banca. E também tivemos aí o professor Jorgen Brun, né, e a professora Heidmann Führer. A professora Heidmann Führer foi a minha supervisora durante o meu... Durante o meu período de mobilidade, né, o doutorado de sanduíche, quando eu fiz a Universidade de Lund, na Suécia. Ela não veio pelo IEAT, mas ela também passou um mês aqui. Então, durante esse período que eles ficam aqui, eles sempre ministram uma disciplina, não só para os alunos da pós-graduação, do pós-líntico, mas também da graduação. E a Clara participou desses dois, dos três, não é, Lico? Foi. Certo? Sim, acabei. E o do Jorgen e o da Heidrum, os dois, eu acompanhei os professores, né, durante esse tempo. Então, aí, mais uma, né, e, claro, aí a gente, né, nós ficamos trombando aí o tempo todo, né, e o resultado final do curso do Jorgen Brum, que foi sobre antropoceno, né, a intermedialidade de antropoceno, ele ficou muito satisfeito, ah, tá ali, ó, na onda clara, ele ficou muito satisfeito com os trabalhos finais, ele realmente, assim, ele não esperava que fossem tão bons. E, então, você quer falar um pouquinho da publicação que a gente fez, Clara? Ah, posso. É, a gente fez essa publicação de forma coletiva, os alunos revisaram os trabalhos uns dos outros, a gente fez comentários, eu ajudei com revisão técnica, né, pela familiaridade com a intermedialidade, e aí acabou virando essa publicação de um caderno Viva Voz, que é um tipo de edição que é feito lá na Faculdade de Letras da UFMG, e foi incrível esse minicurso com o Jorgen, porque ele trouxe para a gente uma visão que conectava a intermedialidade com o antropoceno, e a gente chama de antropoceno esse momento de transformação no qual a gente vive mudanças na estrutura geológica do planeta, causadas pela transformação da estrutura geológica pelos seres humanos, né, pela poluição, e aí então ele trouxe essa perspectiva muito nova, e esse discurso a respeito da sustentabilidade, ele é muito forte na Escandinávia, e foi muito incrível ter um contato com esse professor dinamarquês trazendo essas problemáticas para a gente. Foi bem bacana, né, e aí eu acho assim, acho que dá tempo para a gente terminar aqui falando da disciplina literatura, outras artes e mídias, que foi ministrada, mas aí, normalmente, em inglês, né, dentro do, dentro do, da grade de literaturas em língua inglesa, e que foi ministrada durante muito tempo pela professora Eliana Lourenço, né, mas aí, com a aposentadoria dela, eu lecionei um semestre como bolsista, e depois eu, como professora substituta, né, que eu fiquei, dei aula lá durante um tempo, e essa disciplina foi, eu, né, trouxe para o FSJ, né, puxando mais para a minha pesquisa, fazendo os dedos ajustes, e esse semestre agora, a Clara está ministrando, né, Clara, porque o semestre não acabou, está em sustento, né, então, eu acho que agora eu podia passar a palavra para a Clara, para ela contar mais sobre essa experiência docente e também sobre a sua pesquisa, né, Clara? Claro. Vamos lá? Sim, eu vou falar um pouco do meu percurso. Isso. Então, eu entrei na Faculdade de Letras da UFMG em 2010, mas antes de falar do meu percurso, deixa eu fazer meus agradecimentos, como de praxe, né, agradecer a Miriam pelo convite que eu tenho, que é uma pessoa que eu admiro muito enquanto pesquisadora e enquanto professora e quem eu tenho tido esse prazer de caminhar juntos nesses nossos trajetos intermediáticos, agradecer a organização do evento, agradecer os intérpretes de Libras, nesse momento com a pandemia que a gente está sendo forçado a repensar essas práticas educacionais, a gente ter sempre a inclusão e a acessibilidade, precisa ser uma preocupação de todos nós, então eu fico muito feliz de que a gente esteja contando com os intérpretes aqui hoje e, claro, agradecer a todo mundo que está assistindo, tirou um tempinho da tarde hoje para isso. Quando a Miriam me chamou para participar desse encontro, ela me perguntou, entre várias outras coisas, o que eu diria para uma caloura ou um calouro do curso de letras e eu acho que a melhor coisa que eu tenho a dizer e mostrar para um calouro ou uma caloura é sobre como a formação em letras ela é composta por muitos trajetos e possivelmente existe algum lugar nesse curso onde você pode encontrar um lugar para você. Eu comecei minha graduação em 2010 e a minha escolha pelo curso de letras foi muito complicada, como vocês vão ver pelo meu trajeto e pela minha pesquisa, eu tenho vários interesses e são interesses muito diversos e eu fui encontrar o meu lugar no curso de letras a partir de duas coisas que foi uma disciplina com a professora Helena Lourenço que a gente já mencionou que foi uma disciplina na verdade sobre o século XIX só que a abordagem dela sobre esse assunto do século XIX que usou desse alicerce da intermedialidade como base abriu a minha mente para as possibilidades de olhar a literatura de outras formas e junto a isso eu fui monitora de um evento da faculdade de letras por dois anos que chama Letras Debate que é um evento que ele é organizado pela coordenação de graduação em letras na UFMG e que é um evento que recebe vários pesquisadores de várias linhas de pesquisa diferentes tanto da literatura quanto da linguística e que foi uma experiência muito fundadora para que eu entendesse as possibilidades desse curso e enquanto eu era monitora eu cuidava das redes sociais desse projeto que pode não parecer nada muito relevante mas acabou sendo muito importante na minha carreira enquanto pesquisadora também porque logo em seguida foi quando eu cursei essa disciplina que é a introdução à intermedialidade que nós chamamos de UNE 004 e uma disciplina com a Eliana Lourenço que é a Literature of Arts and Media que era essa disciplina que é a literatura de outras artes e mídias que eu estava fazendo meu estágio docente agora antes das aulas serem interrompidas pela pandemia então nessa época eu tive contato com um produto específico uma produção específica chamada Such to Eat Sorrow essa produção é uma produção de 2010 da Royal Shakespeare Company que é uma das companhias de teatro mais prestigiosas do mundo na qual eles pegaram o texto de Romeo e Julieta e fizeram uma adaptação desse texto para a internet eles usaram foram seis semanas que a peça foi reencenada na internet mais especificamente no Twitter e eles usaram vários atores seis atores cada um usava uma rede para que eles interagissem entre eles e através de uma troca de tweets e comunicação entre eles eles contaram a história de Such to Eat Sorrow a história que também é a história de Romeo e Julieta mas adaptada para esse novo contexto em que a gente vive então foi durante essa disciplina que eu tive contato com essa produção e eu fiquei muito interessada em analisar através analisar essa produção usando esses textos que eu tive contato tanto na disciplina de introdução à intermedialidade e na disciplina com a Eliana e aí a Eliana aceitou me orientar nesse projeto da monografia e foi também e assim uma coisa um lugar comum que é muito verdade no meu trajeto é que as pesquisas elas nunca terminam a pesquisa nunca termina a dissertação nunca termina a gente tem que entregar a gente entrega o texto e é exatamente isso que aconteceu eu entreguei a minha monografia mas a pesquisa continuou e ela continuou na forma da minha dissertação de mestrado que envolveu uma outra produção também da Royal Shakespeare Company chamada Hashtag Dream 40 que foi uma produção que era uma reencenação de sonhos de uma noite de verão para a falecida rede social do Google o Google Plus e nesse momento mais do que nunca a intermedialidade se provou para mim o melhor aporte teórico possível porque ali eu fui entender como é que as diferenças entre as mídias e as semelhanças entre as escolhas que foram tomadas nessas duas produções uma para o Twitter e uma para o Google Plus que eram adaptações de Shakespeare onde é que elas se coincidiam e onde é que elas eram diferentes então me fez perceber através da intermedialidade através dessa análise quanto a mídia suporte dessas produções eu pude entender isso como uma espécie de gênero uma mídia qualificada que tem suas próprias convenções se a gente for usar essa definição do Elfstrom entre mídia básica qualificada e técnica que a Miriam introduziu no início dessa apresentação e nesse momento no mestrado eu tive minhas duas primeiras experiências docentes eu fui tutora tanto da disciplina no Unicell 04 como de uma disciplina com a professora Vera Menezes que é uma disciplina de linguística aplicada de ferramentas digitais aplicadas ao ensino de língua estrangeira e foi quando eu tive contato pela primeira vez com o YouTube enquanto ferramenta de ensino e divulgação e isso depois fica importante para mim de novo também porque na minha defesa eu defendi o mestrado em 2017 com a presença do Klaus Kluver como a gente já mencionou que é uma coisa com a qual eu tenho muito orgulho assim como a Miriam tem muito orgulho dele ter estado na banca dela e o Klaus Kluver nesse momento ele faz uma sugestão para mim em que ele achava que eu deveria me debruçar que nesse meu projeto ele via uma potencial grande contribuição que era de entender de fato esse tipo de produção que eu estudo como uma adaptação porque quando a gente fala de adaptação é muito consolidada a adaptação fílmica de literatura para cinema ninguém questiona o caráter de adaptação que existe nesse processo mas que nessas produções isso ainda é uma coisa questionável e precisa ser fundamentada teoricamente e é isso que eu estou fazendo agora no meu doutorado mas entre o meu mestrado e o meu doutorado eu tive uma sensação eu tive um desejo de que eu queria comunicar a minha pesquisa para fora da academia porque eu tinha um palpite de que o que afastava as pessoas do que eu estava produzindo em termos de conhecimento não era o conteúdo da minha pesquisa e sim a forma que a dissertação de mestrado esse formato esse gênero textual ele não é um gênero convidativo ao público fora da academia e assim eu tive a ideia de fazer um canal no youtube de divulgação do conhecimento acadêmico e com isso eu contei conto ainda com a ajuda de dois colaboradores que são o Tavos e o Léo que também tem interesses acadêmicos em mídia e estudo de mídia mas com algumas outras com algumas diferenças o Léo ele é mestre em design e o Tavos estuda literatura mas no contexto de história e memória cultural então a gente começou o Mimimídias eu cuidei do Mimimídias de forma dedicada exclusivamente dentro do meu intervalo do mestrado e doutorado nos anos de 2017 um pedaço nos anos 2017 e 2018 e foi uma experiência muito incrível porque eu comecei a conseguir ver minha pesquisa chegando em outras pessoas de verdade o vídeo que eu transformei a minha minha dissertação em um vídeo esse vídeo foi assistido por mais de 165 mil pessoas que é um número que uma dissertação de mestrado a minha dissertação de mestrado jamais atingiria então com isso eu tenho muita satisfação de sentir que o conhecimento que eu adquiro ele não para em mim ele não para nos meus alunos ele chega a quem tiver interessado tem um conhecimento esse conhecimento sendo divulgado de uma forma mais acessível e mais instigante e então nesse período de 2018 especialmente eu me dediquei integralmente a fazer o Mimimimídias acontecer tanto em fazer contatos com outras pessoas produzindo coisas semelhantes na internet cuidando de rede social nessa época a gente produzia dois vídeos por semana então eu cuidava desse aspecto de edição e de divulgação e aí eu nisso em 2019 eu iniciei meu doutorado foi quando eu coloquei o Mimimimídias tirei o Mimimimídias como minha principal obrigação e comecei a me dedicar ao doutorado e motivada por essa pesquisa que ainda não está concluída essa inquietação de pesquisa e lógico tendo em conta as considerações sobre a necessidade de voltar a esses produtos de mídia que eu analiso tentando dar mais suporte teórico ao meu a minha forma de entender aquilo como adaptação que é o que eu estou fazendo nesse momento em 2020 mas em 2019 o Mimimimídias ele começou a fazer parte do selo Science Vlogs Brasil que é um selo de divulgação científica foi quando a gente descobriu eu, Otávio e o Léo que o que a gente fazia tinha nome e tinha mais gente fazendo isso especialmente em outras áreas do conhecimento e a gente teve a oportunidade de trocar muitas ideias a respeito disso em 2019 também a gente começou um podcast chamado Mimimimídias em prosa e o podcast diferente do vídeo do YouTube ele tem outras questões de acessibilidade por exemplo ele requer muito menos banda de internet ele pode ser ouvido no trânsito ele pode ser ouvido enquanto você limpa a casa então ele não requer essa dedicação exclusiva de atenção e aí a gente lançou esse podcast em meados de 2019 e em 2019 também pelo Mimimimídias a gente teve a oportunidade de visitar várias universidades vários institutos federais conversando sobre o projeto conversando sobre os nossos interesses de pesquisa e foi então assim o Mimimimídias tem estado completamente interligado na minha produção e na minha pesquisa e a minha pesquisa e minha divulgação elas são muito conectadas e elas são inseparáveis porque hoje eu tenho muito mais domínio do meu objeto de estudo que são as redes sociais e eu me sinto mais competente para falar sobre as redes sociais porque elas se tornaram ferramentas que eu uso no meu dia a dia o que elas não eram antes de eu começar atuar como divulgação antes eu estudava o Twitter em 2015 por exemplo eu estudava o Twitter mas eu não era usuária do Twitter hoje eu sou uma usuária das redes que eu estudo e eu me sinto mais competente porque eu não atuo mais não sou só uma construidora disso como eu também sou uma produtora desse conteúdo e aí eu sigo tentando entender esse meu lugar entre a produção de conteúdo e a produção de conhecimento e a divulgação de conhecimento e é isso Obrigada gente é o que eu tinha para falar e a gente agora está aqui para responder perguntas né Miriam a respeito da intermedialidade e dos nossos trajetos Exatamente então não sei aí se tem pergunta se não tem como é que sai Vamos com Pessoal eu recebi uma pergunta aqui pelo WhatsApp eu já vou começar por ela então tá bom é uma pergunta da Ana Maiara vocês acham que os processos de intermedialidade fazem com que os alunos consigam ter uma aproximação diferente da literatura de forma com que eles consigam ver diferentes caminhos de estudar em literatura até mesmo de forma a ajudar a ter um entendimento melhor dos conteúdos já que quando há uma adaptação cinematográfica por exemplo muitas vezes eles se sentem mais a vontade de consumir esse tipo de mídia Começa quem? Começou ou começa você? Clara? Pode, pode ir Ah, então tá Eu acho que é uma maneira assim como eu falei quando a gente tem o contato com a mesma história em diferentes mídias contadas a mesma história sendo contada em diferentes formas de expressão faz com que a gente tenha esses dois textos essas duas mídias qual termo a gente preferia usar aí ao mesmo tempo na mente então isso eu acho que ele ajuda eu acho que ajuda sim acaba que a gente consegue perceber coisas, nuances não percebidas em outro lugar uma coisa nunca vai substituir a outra então vou falar Ah, então eu vou assistir o filme porque aí eu não vou ler o livro não, não tem condições agora ver o filme ajuda sim a ter um acesso diferente para o livro às vezes você consegue perceber alguma coisa ele fala Ah, agora eu entendi ou então só mesmo aquela coisa assim tá, agora eu já sei história então agora eu já sei eu não tenho que me preocupar com isso então agora eu vou me preocupar com outros aspectos da literatura né então agora eu vou me aprofundar em outros outras questões então e assim isso não é somente com filme né nós podemos pensar aí as histórias elas é muito difícil ter alguma coisa hoje em dia produzida que é completamente autêntica assim inovadora não tem normalmente as coisas tem uma fonte de inspiração então às vezes não sei é um mito aí esse mito já foi representado em pinturas esculturas sei lá uma infinidade de coisas e aí à medida que a gente vai tendo contato com essa a narrativa daquele mito em diferentes formas de diferentes maneiras aquilo vai aprofundando é claro a gente vai entendendo mais aquilo eu vejo não sei se eu fui clara nossa que trocadilho horrível não sei se eu fui clara clara mas enfim o que você acha você acha aqui mais alguma coisa eu acho que também tem a questão do prazer da repetição que a linda a linda coloca também que é muito bom ver de novo e eu acho assim que é um dos prazeres mais íntimos e mais antigos que a gente tem enquanto ser humano que a gente sabe quando a gente é criança a gente fica querendo ouvir a mesma história de novo e de novo e de novo e ver o mesmo filme de novo quem já teve filho quem já teve mesmo que seja um sobrinho sabe que existe esse prazer na infância que é muito forte da repetição e que quando a gente é adulto a gente se torna um pouco a gente fica mais tendente pra gente ver exatamente a mesma história exatamente igual só que a repetição com a diferença ela é muito prazerosa e aí eu sinto que a gente tem esse prazer que é quase infantil através da adaptação e se permitir a repetição com uma diferença que aí não faz esse tédio não é repetição por completo e assim só pra completar eu lembrei que da pesquisa da minha orientanda Estela que ela pesquisa reescritos né de Jane Austen e assim Jane Austen gente tem 200 anos e continua fazendo sucesso e continua vendendo por quê? porque as pessoas adoram o Mr. Dorsey não combina né quem não gosta de orgulho e preconceito então é muito bom sabe aí você então tá aí tem todos os filmes aí tem minissérie aí tem websérie aí tem jogo livro-jogo tem uma infinidade de coisas como Shakespeare né Clara assim tem tanta tem tanta coisa que é Shakespeare e as pessoas não se dão conta aí eu acho que é muito bacana quando o aluno entende a referência e fala ah isso é Shakespeare meu Deus descobri o mundo né e as histórias elas não são descartáveis não o conhecimento e a cultura eles não são descartáveis a gente vai construindo uma coisa em cima da outra então a adaptação na verdade ela é esse permitir e entender que felizmente as histórias não são descartáveis então assim Shakespeare fez uma contribuição enorme para o desenvolvimento e para que as pessoas da época que ele escrevia entendessem mais o que é que faz de uma pessoa um ser humano sentimentos que são tão básicos e tão banais mas expressados de uma forma muito poética muito profunda de forma a conectar a gente enquanto espécie né essas vivências que são muito coletivas só que felizmente ele não tem que ficar só essa experiência transformadora de ter contato com Shakespeare ela não precisa ficar relegado só a quem viveu no século XVI essa experiência ela pode ser trazida para cá tanto da forma como Shakespeare fazia é claro requer só um pouquinho de esforço mas ela também pode ser trazida de forma mais palatável né então eu acho a adaptação e assim e só para completar as peças de Shakespeare não são novidade né tanto que a pesquisa do Victor para mostrar né ele bebia lá nas peças gregas romanas o meu vídeo e tudo mais então ele ele é o maior né adaptador né Eva verdade verdade eu não sei acho espero que tenha respondido a Ana Maiara saudade de você viu então Thalita temos uma pergunta também do Gustavo Castelões é uma pergunta como integrar as mídias e intermídias dentro da sala de aula ainda mais agora no nosso momento de pandemia que deve haver mudanças nos protocolos e mais usos de meios digitais nossa é isso né Gustavo é tudo é eu acho que a gente tem que deixar assim tem a questão né como eu falei tem ali a mídia técnica né que eu acho que agora é hora realmente de tirar proveito né porque realmente ficar na frente da tela o tempo inteiro só vendo aqui tanto que eu tinha combinado com a Clara que a gente só ia falar aí começou a me dar uma aflição ficar só meu rosto e falei não vou montar um slide aqui mas assim eu acho que a atenção é como criança eu tenho minha filha ela não consegue prestar atenção em algum conteúdo durante um tempo durante muito tempo né então assim hoje ela já consegue um pouquinho mais mas não é 20 minutos no máximo então eu acho bom eu acho que tem essa contribuição de tirar proveito né das várias mídias de uma mesma história narrada de várias maneiras de conteúdos diferentes exatamente para mudar essa atenção então uma hora é uma palestra do professor mas aí depois pode assistir um vídeo depois pode ter uma imagem e aí não sei vamos ouvir um podcast a Luciane fez uma coisa fantástica na apresentação dela a professora tá Clara a Luciane Dalmazio ela fez a apresentação antes de ontem se não me engano que ela trouxe um podcast nós ouvimos junto com ela então assim muda muda a atenção muda o foco então eu acho que isso é muito bom para manter a atenção mesmo e para não ser tão desgastante né então tentar tirar proveito de tudo eu acho eu sou dessa opinião e também tentar tirar o foco da tela de vez em quando pedir alguma coisa no livro sabe olha vamos desenhar agora e depois tiro uma foto e me manda por whatsapp não sei alguma coisa assim né para não né porque a tecnologia ela canta né mais alguma coisa Clara não eu acho que o letramento crítico e esse multiletramento né eu sinto que a gente está num momento onde a gente vê muito claro a importância de introduzir a leitura de mídias que não são só o texto escrito quando a gente vê as fake news com imagens se espalhando tão fácil então assim ensinar aos alunos a ler imagens ensinar aos alunos a entender a importância de fontes e a importância de referências e de tanto de referências a fontes né quanto que tipo de fonte é confiável ou não são coisas que a gente faz muito de forma intermediática e são como é que a gente pode dizer isso são habilidades fundamentais para a vida em sociedade em 2020 né e eu sinto que a pandemia ela é um ótimo momento para pensar sobre isso sobre como a gente precisa exercer e ajudar com que os nossos alunos exerçam essas capacidades de letramento crítico sim e assim aí você falou aí essa questão da gente até porque até os atos políticos né claro a gente tem que entender as referências né porque às vezes alguém vai faz uma manifestação de noite na frente de algum lugar usando uma vela e fala nossa o que que é isso vamos entender essa referência né sabe então assim entra aí também né sabe então assim e isso isso é sério é importante o entendimento dessas referências isso né não deixa de ser aí um letramento midiático né entender aí da onde que isso veio né porque que isso está acontecendo como é que a gente chegou aqui né sim deve ter respondido aí ao Gustavo né tá eu queria fazer eu mesmo queria fazer uma pergunta direta para a Clara agora você já falou um pouquinho sobre seu canal né eu tive a oportunidade de assistir alguns vídeos mas teve um vídeo que eu vi que você gravou mas eu não consegui assistir né enfim não consegui assistir antes da live para entender melhor mas eu vi que você fez um vídeo sobre Fleabag e eu amo Fleabag amo amo sinto paixão eu queria entender como que você faz esse link entre a sua pesquisa e os vídeos né não sei se eu consegui expressar direito o que que acontece a minha formação na verdade o Mimimitas ele acaba ajudando muito na minha formação enquanto pesquisadora no geral porque o que que acontece eu aprendi com Roland Barthes que é o principal protagonista dessa estante aqui em cima de mim que a obra ela pede uma leitura é a obra que a gente está analisando que pede qual teoria ela quer só que para identificar isso a gente precisa ter um repertório de teorias se você não conhece a teoria você quer saber ouvir esse pedido da obra e o meu objetivo como Mimimitas é fazer com que cada vez mais gente tenha um repertório maior de teorias e abordagens em produtos de mídia então para falar sobre Fleabag o que eu estava divulgando ali naquele vídeo em específico são o entendimento do Brecht de quarta parede então qual que é a ideia de quarta parede qual que era a função política que isso tinha quando o Brecht escrevia sobre quarta parede como é que as novas mídias hoje falam de quarta parede então é sempre assim eu sempre uso de alguma outra forma alguma outra forma de alguma teoria algum texto por exemplo o meu texto sobre o Mail Gaze é sobre é divulgando uma produção da Laura Malvi sobre o Mail Gaze então assim é sempre divulgando algum texto e fazendo com que as pessoas que acompanhem o meu canal ampliem os seus repertórios de teorias e abordagens ao mesmo tempo que eu também amplio o meu repertório muitas vezes eu estudo e vou atrás de novas teorias e de novas abordagens porque eu sinto por causa da minha trajetória às vezes eu consigo entender o que aquilo está dizendo mas que eu ainda não tenho a leitura mas eu sei qual é o caminho então eu vou atrás eu faço meu trabalho meu dever de casa leio, pesquiso e aí depois então eu vou ao YouTube fazer a divulgação desse conhecimento que muitas vezes ele é recém adquirido mas sempre com tudo aquilo que a gente traz no repertório e toda bagagem até então Muito obrigada Pessoal eu vou precisar encerrar agora para as perguntas a gente já está em cima do prazo vou deixar a palavra agora para a Clara e para a Miriam se despedirem tá bom? Foi um prazer né Miriam muito obrigada pelo convite Pois é eu adorei ter você aqui Clara muito bom eu vou ter que fazer um inside joke né desconhecimento parentesístico né desculpa mas vamos lá então eu queria agradecer demais a oportunidade de estar aqui com vocês que estão aí assistindo a gente eu entrei rapidamente ali no chat mas aí eu saí para voltar aqui para a gente conversar mais com a Clara muito obrigada pela presença de todo mundo que está aí obrigado pelo carinho né e obrigada a Clara obrigada aos intérpretes de Libra Thalita João Mir né quero agradecer a Luísa Farias não sei se ela está assistindo Márcio um dia ela assistir obrigada ela está por mim né e eu quero aqui só para fechar mesmo é reforçar que essa ponte entre pesquisa e ensino ela contribui na disseminação de agentes multiplicadores né que vão atuar de forma crítica na forma de leitores aptos a compreender esses novos fenômenos que não são só literários mas também artísticos discursivos aí da nossa cultura acho que isso tem a ver com a pergunta que foi feita para a gente né então assim nós não tratamos não era nosso objetivo tratar né do momento político não era tratado do corrido mas não tem jeito né a gente acaba esbarrando mas esses dois assuntos foram muito bem explorados em outras apresentações aqui desse evento né e queria só fechar mesmo falando que para além da investigação essa ação de tratarmos das nossas pesquisas pessoais em um evento organizado por alunos sabe isso é brilhante né e falando dessa pesquisa em áreas de humanas né isso é um ato de resistência né eu acho que é uma forma que a gente pode resistir a isso porque assim pesquisar é produzir conhecimento e o objetivo disso é desenvolver o pensamento crítico e assim retomando a fala da professora Laura de ontem né não é fácil não mas é possível né é isso então obrigada aí todo mundo espero que eu tenha agradecido a todo mundo que eu tinha que agradecer foi um prazer de nós estar aqui com vocês hoje tá Miriam é isso aí seguimos e resistimos gostaria muito de agradecer a sua presença Miriam seu apoio queria agradecer também a presença da Clara né dividir com a gente o conhecimento dela queria agradecer aos intérpretes que são o Fábio e o Osvaldo e a presença de todos e todas que nos acompanharam e interagiram conosco hoje às 20 horas receberemos a professora doutora Nádia Biavati com a mesa diálogos entre a semântica e os estudos discursivos possíveis repercussões no ensino uma boa tarde a todos aguardo vocês mais à noite muito obrigada tchau tchau tchau